No início eras a palavra Um com Deus Altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão lindo esse nome é Mais forte que tudo Ele é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar luz Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo Ele é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus 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 Nome tão doce Tu és lindo Um amado do meu coração Tão lindo esse nome é Tão doce esse nome é Te amo, Jesus Poderoso é Poderoso é Maravilhoso é Te amo, Jesus Te amo, Jesus Te amo, Jesus E agora está O céu te adora Proclama em tua glória Pois ressuscitaste Vivo está És invencível Inigualável Inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo Mãe está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu reino Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus És invencível Inigualável 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 Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo Tu é o reino O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu reino Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Amém.